Gosto muito de você, tá? E uma música que me traz muita recordação é que foi no dia que minha namorada terminou comigo, né? Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você As músicas do Roberto Carlos sempre coincidiram com um pouquinho da minha vida Ele sempre cantou um pouquinho pra mim Graças a essa música eu existo, que era a música que meu pai cantava pra minha mãe Mexe muito com o coração da gente, sabia? Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu canto as músicas do Roberto com alma, como se eu estivesse cantando pra ele Pois sem você, meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quando eu canto ela, me sinto em paz comigo mesmo Fico mais perto de Deus, esqueço do mundo Por isso uma força me leva a cantar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amém. Amém. Aqui no Teatro Fênix, onde a gente começou tudo isso, a gente começou todos esses especiais, eu tenho sempre uma emoção muito grande quando venho fazer o nosso programa aqui. E, logicamente, partindo dessa emoção, eu só poderia começar esse programa com essa canção. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Metades de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partindo. E, às vezes, eu deixei você me ver chorar sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei, eu sei sorrir. O importante é que emoções me deu em mim. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. De frente pra você, e as emoções se repetindo. Em paz com a vida, e o que ela me traz. Na fé que me faz, otimista demais. Se chorei, eu se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Se chorei, eu se sorri. O importante é que emoções eu vivi. É um prazer muito grande pra mim estar aqui. Sempre nessa época do Natal, quando a gente faz... Quando a gente faz o especial, eu vivo realmente emoções fantásticas. Pra mim é uma alegria poder cantar nessa época e, enfim, viver num momento só as emoções de todo ano num só programa. Um programa que, pra mim, é sempre um presente de Natal. Um presente de Natal, ligado a tudo que eu acho de mais importante no Natal. Jesus. Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar O amor É grande O meu amor Por você Por você Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem o mais bonito Nem o mais bonito Nem o mais bonito Por você Nem o mais bonito Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho amor Eu gostaria de dizer que isso é uma De certa forma é uma É uma timidez afinada É Mas não foi tão afinada Assim pode afinar agora Mas como é grande O meu amor Para amor Para você Para você Para você Para-nho Para você Este é o meu novo disco É todo em espanhol Mas De uma forma muito fácil De se entender Mesmo em português São canções que eu canto Desde que eu comecei a cantar Em Cachoeira Aliás, eu viajo ao Cachoeira Toda vez que eu canto essas canções Abraça-me assim Que esta noite eu quero sentir De teu peito ele inquieto latir Quando estás a meu lado Abraça-me assim Que na vida não há nada melhor Que dizer que sim Al coração Quando pide carinho Abraça-me assim E em um beso Te vou contar O mais dulce segredo De amor Que há em meu coração Acércate a mim E esta noite Vivamos os dois La mais linda loucura de amor Abraça-me assim Abraça-me assim Que na vida não há nada melhor Que dizer que sim Que dizer que sim Al coração Quando pide carinho Abraça-me assim E em um beso E em um beso Te vou contar O mais dulce segredo De amor Que há em meu coração Acércate a mim E esta noite Vivamos os dois La mais linda loucura de amor Abraça-me assim Acércate a mim E esta noite Vivamos os dois La mais linda loucura de amor Abraça-me assim Assim Abraça-me assim Assim Abraça-me assim Abraça-me assim Abraça-me assim E esta noite Não quero que esqueça Neste amor Que hermosa flor Mi alma cautivaste Amém Você é toda a minha ilusão Você é minha linda canção Adiante, adiante Me vou, linda Morena, lejos de aqui A chorar minha tristeza, lejos de ti A chorar minha tristeza, lejos de aqui Hermosa flor Minha alma cultivaste com a fragrância de tu cantor Você é toda a minha ilusão Você é minha linda canção Adiante, adiante Me vou, linda Morena, lejos de aqui Al chorar minha tristeza, lejos de ti Adiante, adiante Adiós Adiós, adiós Me vou, linda Morena, lejos de aqui Ainda bem que tocou Essa música é suave Posso dançar Com você Como no passado Dançando assim Eu tenho você nos meus braços E posso sentir Seu corpo macio Seu peito desse jeito Encostado no meu peito E seu corpo bolado no meu Me convida a dizer Coisas que as outras pessoas Não devem saber Me abrace mais forte Não se importe Com os outros casais Que bom se essa música Não terminasse jamais Curioso Sempre que eu canto essa canção Eu me imagino muitas vezes dançando Com alguém, como diz a canção É, mas eu viajo nessa imaginação Porque naturalmente que passa a ser uma imaginação de sonhos Uma coisa de Disney Então eu me vejo dançando com uma princesa Imagine você dançando com uma princesa E aí eu fico pensando Que princesa poderia ter dançando comigo aqui Que princesa poderia ter dançando comigo aqui Logicamente Essa linda princesa Essa princesa maravilhosa Que nós temos aqui Angélica Angélica Você reparou que O que eu digo nessa canção Como é que é mesmo? Eu posso dançar com você Como no passado? Eu reparei Eu reparei não O Brasil inteiro reparou, né, Roberto? Aliás, não Quantas gordinhas, magrinhas Altinhas, baixinhas De óculos, sem óculos Não gostariam de estar no meu lugar agora, gente Hein? Falando sério, cara Eu não queria ter você Em um programa Falando sério Sério mesmo Mas olha Você sabe que não é a primeira vez Que eu tenho você nos meus braços Como diz a canção, né? É Eu já peguei você no colo, né? É É verdade Quando você era garotinha Você era menininha É Você ainda é garotinha Você era mais menininha É, mas eu era bem garotinha Mas a gente achava uma boa pinta É mesmo, é? É verdade Ah Bom Então agora é a minha vez dizer Que o Brasil inteiro Acha que Boa pinta Boa pinta mesmo, né? É a sua, né? Acho que nessa eu dancei, né? Dancei, dancei Bom, dançou, mas no bom sentido, né? É Porque na verdade Eu acho também que o Brasil inteiro Gostaria de estar aqui no meu lugar Dançando com você Com o seu corpo colado no meu Me convida a dizer Coisas que as outras pessoas Não devem saber Me abrace mais forte Não se importe Com os outros casais Que bom se essa música Não terminasse jamais Que bom se essa música Não terminasse jamais Jamais Amor Obrigada, viu? Obrigada, Angélica Realmente, hoje eu tive o prazer de dançar com a princesa E o prazer de estar aqui, do lado do rei Ah, nesse presente lindo Obrigada Obrigada, meu amor Obrigada É impossível não ter saudades da Jovem Guarda Não ter saudades da Jovem Guarda Como não ter saudades da própria juventude, né? A Jovem Guarda é E será sempre Pra todos nós Pra todos aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar dela Como um Como um Como uma fruta, né? Uma fruta chamada juventude, é claro Que a gente mordeu E jamais Esqueceu o gosto Eu me lembro com saudade o tempo que passou O tempo passa tão depressa, mas em mim não me deixou Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos Belos dias Na realidade, todos os dias são belos e todos os tempos são belos Quando a gente tem O prazer De chamar e ter com a gente Gal Costa Nossa, maravilha, legal As sons usavam formas simples pra falar de amor Quase que faltou o tempo pra cantar, né, então? Carrões e gente numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos Belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de domingo, tantas alegrias Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade Me mata agora de saudade Velhos dias Velhos tempos Belos dias Belos dias Velhos tempos Véreos tempos Véreos tempos Que prazer ter você aqui comigo Você sabe que a primeira vez que eu ouvi você cantando Sua estupidez Não, minha estupidez A sua, porque eu cantei de 13 e você nunca pede Vamos fazer a quarta agora Meu bem Meu bem Você tem que acreditar Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Use a inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar E no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Pense outra vez Pense outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior que tudo Que existe Mas sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Ai, eu te amo Ai, eu te amo Eu te amo Eles são Eles são de Minas Mineiros, uai Mas todo o Brasil Canta o sucesso Dessa banda de samba Fantástica Dessa banda de samba Maravilhosa Esses meninos Maravilhosos Que são Só pra contrariar Maravilhosa Maravilhosos Ab source Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me deu a certeza de que eu nunca estive sozinho Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço, vestido na minha chegada Você que me diz as verdades com frases abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Não preciso nem dizer tudo isso que eu indico Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu indico Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu indico Não preciso nem dizer tudo isso que eu indico Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu indico Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado só para contrariar Os meninos maravilhosos Tudo menino, tudo menino A missão é do menino Não dá para segurar Que lindo, que lindo Maravilha Você sabe que Todo mundo sabe que vocês são mineiros É isso aí E mineiro é aquele que faz tudo quietinho É, anda muita Sabe como é que é Quando aparece, já aparece Tudo, né Sabe coisa assim, né Então eu queria que você cantasse o Mineirinho Porque o Mineirinho não tem nada É o Mineirão Obrigado, Rio Que honra Obrigado, Sabe É a honra Vamos lá Deixa eu parar de chorar um pouquinho Olha o Mineirinho entrando em ação Vamos lá Eu não tenho culpa De comer quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Leva minha vida Vem do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar Eu não tenho culpa De comer quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Leva minha vida Vem do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar Quer saber O que tenho pra lidar Não fazia Você deverá Tenho sabor Te beijo com docinho Meu benzinho Você vai gostar É tão maneiro Ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Ai Mineiro faz Quem prova Se amará É tão maneiro Ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Ai Mineiro faz Quem prova Se amará Bora Ai Ai Não tem como duvidar Ai Mas Quem prova Se amará Ai Ai Não tem como duvidar Mas Mas Quem prova Se amará Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa De comer cantinho No meu cantinho Boto pra quebrar Leva minha vida Dentro do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar De comer cantinho Olha o cantinho Boto pra quebrar Só pra contrariar Dentro do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar Quem quer saber Que tenho pra lidar Que tenho pra lidar Vai fazer Você delirar Tem sabor De queijo Com docinho Meu rei Seu rei Vai gostar É tão maneiro Ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Ai Mineiro faz Quem prova Se amará É tão maneiro Ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Ai Mineiro faz Quem prova Se amará Ai Ai Não tem como duvidar Faz Quem prova Se amará Ai Ai Não tem como duvidar Faz Faz Quem prova Se amará Ai Ai Não tem como duvidar Não 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 Faz Quem prova Se amará Ai Ai Não tem como duvidar Faz Faz Diz aí, Fernando Quem prova Se amará Não tem como duvidar Esse momento é o momento máximo Do Sol pra Contrariar Participar desse especial com você O rei O rei da música brasileira É uma emoção Pra nós É que é uma alegria ter vocês aqui Entende? Essa banda de samba fantástica Como eu disse Maravilhosa Como eu disse que vocês são Alexandre, obrigado E a vocês todos, meninos Obrigado 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 Deus abençoe vocês Meu grande Meu grande Compostor Meu grande Poeta Meu grande amigo Meu irmão camarada Meu amigo de fé Meu irmãozinho Herásio Carlos Meu amigo Herásio Carlos Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia De repente Você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Tô sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe E esse sol Que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto O seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva Molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas Os pingos Dessa chuva Se confundem Com o meu pranto Olho pra mim mesmo Me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto De esperança Na beira de uma estrada Carros, carros, caminhões Poeira, estrada Tudo, tudo Se confunde Em minha mente Minha sombra Me acompanha Em ver que eu Estou morrendo Tão lentamente Só você não vê Que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Sozinho Esperando por você A vida inteira Sentado à beira do caminho Sim Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Eu existo Eu existo E eu existo E eu existo E eu existo Uma admiração Muito grande E uma vontade Imensa De fazer alguma coisa Juntos Eu gosto Muito dessa banda Essa banda Realmente tem feito Trabalhos fantásticos Trabalhos Maravilhosos Essa grande Banda de rock Que eu amo Realmente Titãs Agora com um grande disco Vamos sempre Vamos sempre Vamos sempre Irmãs Aplausos Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Filosofia pura Filosofia pura Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver 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 Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Você apareceu Do nada E você mexeu demais Comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu Chorar Não dá pra imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer adeus As vezes fico assim Pensando Essa distância Essa distância é tão ruim Por que você não vem Por que você não vem Quando Quando É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Eu já fiquei tão mal Eu já fiquei tão mal É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer adeus Pra dizer adeus No coração de Jesus Tenho tudo o que eu quero No coração de Jesus Tenho a paz que eu preciso Tenho abrigo perfeito Contra qualquer perigo Tenho o apoio da mão De um verdadeiro amigo O coração de Jesus Ilumina a minha alma O coração de Jesus Me dá força Me acalma Nele eu posso chorar E pedir seu perdão O coração de Jesus É minha salvação Ó meu sagrado coração Coração de Jesus Que morreu por nós Coração de Jesus Filho de Deus E nosso irmão Meu sagrado coração Coração de Jesus Aqui estamos Coração de Jesus Nos abençoa Nos abençoa Coração de Jesus E nos perdoa Tê-lo posto na cruz Coração de Jesus De Jesus De Jesus Coração de Jesus No coração de Jesus No coração de Jesus Qualquer um Nos campos do céu No vinho O sangue que lava O pecado mais cruel Feliz daquele que crê Na verdade infinita Na verdade infinita Pois tem no amor de Jesus Tudo o que necessita Jesus Jesus vive em mim Eu vivo No seu coração O coração de Jesus É minha salvação Ó meu sagrado coração De Jesus Que morreu por nós Coração de Jesus Filho de Deus E nosso irmão Meu sagrado coração Coração de Jesus Aqui estamos Coração de Jesus Nos abençoa Coração de Jesus E nos perdoa Tê-lo posto na cruz Coração de Jesus Agora eu tenho O prazer Uma energia muito grande De convidar duas pessoas Que eu tenho Um interesse muito grande Em divulgar Padre Zezinho E Padre Antônio Maria A missão maravilhosa Fez parte Da campanha Da vida de paz De papo Que nenhuma família Comece em qualquer De repente Que nenhuma família Termine por falta de amor Que o casal Seja um para o outro De corpo e de mente E que nada no mundo Separe um casal sonhador Que nenhuma família Se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar E na vida dos dois E na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver Sem nenhum horizonte Que eles vivam Que eles vivam do ontem no hoje Em função de um depois Que a família comece Termine sabendo onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Seja um sol de ternura Com cheiro e calor E que os filhos Conheçam a força Que brota do amor Todos Abençoa Senhor As famílias do bem Abençoa Senhor Família do bem Abençoa Senhor As famílias do bem Abençoa Senhor Abençoa Senhor Amílias do bem Que marido e mulher Tenham força de amar Sem medida Que ninguém vá dormir Sem pedir Ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam No colo O sentido da vida Que a família celebre A partilha Do abraço e do pão Que marido e mulher A esperança de um céu Aqui mesmo e depois Que a família comece e termine Sabendo onde vai E que o homem Que o homem carregue Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor A minha também Abençoa Senhor As famílias do bem Abençoa Senhor A minha também Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Grade Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Jogando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo é o futuro Jesus Cristo é o futuro Ele está o futuro Que Deus abençoe a todos Feliz Natal Natal maravilhoso Um ano novo maravilhoso Com muita paz, muita saúde E amor Que Deus abençoe a todos Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.